Olá estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele da IJA e hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito importante. Nós precisamos de ter o conhecimento para através do conhecimento termos ações que possa estar não só diminuindo o índice, mas eliminando essa doença das nossas vidas. Então hoje o nosso assunto é sobre a dengue. Então a dengue, ela se trata de uma doença infecciosa. Por quê? Ela é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue. E essa doença causa sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas pelo corpo e pode até matar. E o aumento, a incidência dessa doença acontece no verão, por dias úmidos e quentes. E nós vamos entender isso ao decorrer da nossa aula, porque eu vou explicar para vocês como o mosquito Aedes aegypti ele procria, como ele transmite, tá bom? Então primeiro aqui eu queria apresentar para vocês a diferença do Aedes aegypti para um pernilongo comum. Então nós temos o Aedes aegypti em hábitos diurnos, então ele sempre gosta de picar ou pela manhã, no início da manhã ou no final da tarde, tá? E o Aedes aegypti, ele é um pernilongo, um mosquito, ele é um mosquito determinado como um mosquito urbano. Ele gosta de ficar em área urbana. Então você encontra ele aí na sua casa, atrás de um móvel, em locais escuros, cantinhos escuros da sua casa. Você o encontra nas paredes, você também o encontra pousado em roupas. Então ele fica ali dentro da residência, tá bom? O Aedes aegypti, ele prefere água limpa, diferente do outro mosquito que prefere água poluída. O Aedes aegypti, ele distribui os ovos deles pelas bordas das vasilhas, dos criadouros, tá? De possíveis criadouros. E como que ele vê aí que é um possível criadouro? É onde ele acha que a água vai empoçar. Então ele coloca sempre nas beiradas, tá bom? Já o outro animal, o outro mosquito, ele coloca os ovos dele todos juntos, todos em um local. O Aedes aegypti não. Ele coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Ele não distribui todos em um local, porque se você elimina um local, um possível criadouro, tem o outro possível criadouro, tá bom? O tamanho deles também é diferente, o Aedes aegypti ele é maior, ele vai medindo aí de 5 a 7 milímetros. Já o outro pernilongo é de 3 a 4 milímetros. O outro pernilongo é aquele que fica zumbindo no ouvido da gente de noite. Já o Aedes aegypti não, ele não faz barulho, ele é silencioso, tá? E aí eu vou explicar aqui pra vocês o ciclo de reprodução do Aedes aegypti. Esse ciclo todo aqui, desde quando os ovos são encontrados, são regados ali por água, até ele virar um adulto demora de 7 a 10 dias. Quando o mosquito, ele sai aqui, ele já é um adulto. Quando ele é um adulto, tanto o macho quanto a fêmea, ele já tá pronto pra procriar, tá? Então existe, aí vem o acasalamento do macho com a fêmea. Tanto o macho quanto a fêmea se alimenta de néctar, de plantas. Mas, logo após o acasalamento do macho com a fêmea, a fêmea precisa do sangue pra ela amadurecer os seus ovos. Então o que que ela faz? Aí ela começa a picar e ela prefere o sangue humano, tá? E somente em um acasalamento, o macho ele consegue fecundar todos os óvulos de uma fêmea que ela vai ter aí em todo o seu ciclo reprodutivo. Então basta um acasalamento pro macho fecundar todos os ovos e a fêmea começar a picar pra ela amadurecer os seus ovos. E aí após ela fazer isso, ela começa a colocar os seus ovos. Então ela coloca né, um pouquinho num criador, um pouquinho em outro, um pouquinho em outro. E aí, esses ovos tem contato com a água. Então eles começam, ó, eles tem quatro estágios larval. Todo esse período aqui que tá azul, é porque é dentro da água. É um período aquático. Então, desde que os ovos tem ali o contato com a água, aqui no período de larva são quatro estágios, depois vem a pulpa. E logo depois aqui da pulpa, que faz essa casquinha, já nasce o pernilongo adulto. Tá? Então esse período todo aqui pode variar de sete a dez dias. E aí, essa fêmea, ela pode colocar ovos infectados ou não infectados. Lembra que eu falei com vocês que o mosquito, ele é um transmissor? Então o mosquito, ele não produz a doença da dengue não. Mas ele transmite a doença. Então essa fêmea, ela pode colocar ovos infectados ou não infectados. Olha pra vocês verem, os ovos do mosquito da dengue, ele pode sobreviver até um ano, um ano paradinho ali, seco, aguardando o contato da água pra ele eclodir e virar um mosquito adulto. Então quer dizer que se um mosquito coloca os ovos hoje aí na sua casa, o ano que vem, no período da chuva, se você não eliminou esses ovos que ficaram em secos, nas bordas dos possíveis criadouros, quando vem a chuva, encontra com os ovos e dentro de sete a dez dias eles podem virar mosquitos. Olha pra você ver a quantidade de tempo que esses ovos conseguem sobreviver esperando aí uma água pra eles estarem passando por esse período e virar um adulto, um mosquito adulto. E a fêmea, ela coloca até três mil ovos no ciclo reprodutivo dela todo. E esse mosquito, ele pode durar aí de 30 a 35 dias, tá? Alguns morrem na primeira semana, mas outros podem sobreviver de 30 a 35 dias, dependendo do ambiente aonde eles estão. E por que que eu disse que o índice, né, o aumento maior dessa doença ou da procriação, proliferação do mosquito é no verão? Porque imagina, tá ali todos os possíveis criadouros já com seus ovos depositados. E nós não sabemos, porque, né, são pequenos ovos. Aí vem a chuva e começa a chover bastante e o dia passa a ficar quente e úmido. E aí, o que que acontece? Passa a ter mais mosquitos, porque eles estão ali aguardando muito tempo pra eles serem, né, pra ter ali o contato com a água pra eles eclodirem. E aí, esse período de sete a dez dias varia por quê? Quanto mais quente o dia, mais rápido é esse período. Então, se o dia tá mais quente, são sete dias. Se o dia está mais fresco, dez dias. Por isso que na época do calor tem o aumento dessa doença, porque é o aumento da procriação, da proliferação do mosquito da dengue. Agora nós vamos falar da transmissão. Então, o mosquito, ele não tá infectado, tá? E aí, ele pica uma pessoa que está infectada. Mas essa pessoa não sabe. Por quê? Porque as pessoas que estão com a doença, né, com a dengue, pode ser que dê sintomas ou pode ser que não. Então, tem algumas pessoas que os sintomas não se manifestam. Então, a pessoa, ela não sabe que ela tá com dengue. Aí, esse mosquito que não tem o vírus vem e pica essa pessoa. Esse mosquito passa a ter o vírus. E aí, ele sai transmitindo o vírus, picando uma outra pessoa que não tem o vírus. Aí, o outro mosquito que também não tem o vírus vem e pica essa pessoa. E aí, sai espalhando a doença. Por exemplo, vou dar aí um exemplo do dia a dia pra você. A Margarida, ela tá numa cidade onde tá tendo surto de dengue. Não é a cidade dela, tá? Ela tá viajando a trabalho, a passeio. Ela tá viajando. E aí, nessa cidade, tá tendo surto da dengue. O mosquito picou ela e agora ela está infectada. Mas ela não apresentou sintoma nenhum. Ela não sabe que ela está com a doença. E aí, ela pega um avião da cidade de onde ela tá e vem rapidamente pra sua cidade. Porque o mosquito, ele não voa longas distâncias, tá? Ele fica ali sempre na mesma redondeza. De acordo com especialistas, quando o mosquito avista o criadouro, ele pode voar até três quilômetros. Então, quem faz essa transmissão, quem faz aí esse transporte da doença, somos nós. Então, ela veio dessa cidade pra cidade dela. Rapidamente. E aí, ela chegou lá, ela foi pra sua casa. Foi pra casa dela lá e aí, quando ela chegou lá, tinha mosquitos aedes aegypti que não estavam infectados. E aí, esse mosquito picou a margarida. Agora, esse mosquito infectado pode picar a família da margarida toda. Outros mosquitos picam e assim, o seu bairro vai ser infestado, a sua cidade e por aí vai. Então, é desta forma que acontece um surto e uma proliferação desse mosquito se nós permitirmos que esses criadouros fiquem aí na nossa residência ou perto da nossa casa. A dengue tem quatro tipos de dengue. Então, tem aí quatro sorotipos de dengue. Se uma pessoa é infectada pelo sorotipo 1, ela pode ser infectada também pelo 2, 3 e 4. Por quê? Porque uma vez que ela é infectada pelo sorotipo 1, ela é imunizada pelo sorotipo 1. Ela ainda tem aí três sorotipos que ela pode pegar, que pode ser transmitido para ela. Tá? E a dengue não tem tratamento específico. Quando se trata a dengue, não está se tratando a dengue, mas está se tratando os sintomas que a dengue causa. é recomendado aí hidratação em casa e repouso. Somente em casos graves é que a pessoa vai para o hospital e lá é tratado a febre, é tratado as dores, é tratado aí a hidratação venosa, mas não é tratado a dengue em si, a doença, porque não existe cura. e por que nós deixamos tudo isso acontecer? Por que que nós deixamos os possíveis criadouros para ter aí a proliferação desses animais, desses mosquitos e nos picarem? Então, eu vou mostrar aí para vocês uma prevenção. E o que que significa a palavra prevenção? É uma ação que antecede um acontecimento ruim. Então, você precisa de ter uma ação antes que o mosquito coloque os ovos dele e vire outro mosquito. Então, vamos ver. Mantenha a caixa d'água fechada, não só para o mosquito da dengue, mas também para outros animais. mantenha tampados tornéis e barris. Se você mora em um bairro aonde falta água constantemente na sua casa, você não tem aí a caixa d'água muito grande, você precisa de armazenar água, tudo bem, mas tampe e lave uma vez por semana esse reservatório com escova e sabão para você eliminar os ovos do mosquito que está ali sequinho esperando a água. Encha os pratinhos ali das plantas até na boca, até na borda, porque é na borda que o mosquito gosta de colocar os ovos. Coloque o lixo todo, coloque lá dentro do lixo todo objeto, não utilizado que possa acumular água. Então, até uma tampinha de garrafa de refrigerante é um possível criador para o mosquito. Então, todo e qualquer objeto no seu quintal ou na sua casa que não for utilizado, coloca no lixo. E, quando você colocar, amarra a boca da sacola e tampa a lixeira. Por quê? se você deixar ali aberta, a própria sacola ali em cima já é um criador para o mosquito. Porque, quando chove, não faz ali aquela pocinha dentro da sacola, então, já é um possível criador. Calhas devem ser limpas e também lajes. E, se na sua casa tem algum ambiente, algum lugar que você sabe que impossa água, choveu, vai lá e tira. Temos aqui sintomas tanto da dengue, da chikungunha e da zika vírus. Então, nós temos aqui algumas diferenças, tá? A febre, ela é alta tanto na dengue quanto na chikungunha. Na zika vírus, não, ela é baixa. As dores, aqui na dengue, ela é moderada, mas já na chikungunha, ela é intensa. Manchas vermelhas, elas estão sempre ou quase presentes na zika vírus. Aqui na chikungunha, se se manifestar, tem que ser dentro das 48 horas, tá? Coceira, ela é mais intensa na chikungunha e ela apresenta na maioria das pessoas, mais de 50% de quem pega chikungunha. E a vermelhidão nos olhos não tem aqui na dengue. pode estar presente na chikungunha ou na zika vírus. Mas lembrando que todo sintoma que se agravar em você, que você perceber, você deve ir na unidade de saúde, porque é lá que vai ser feito o exame, que você vai ser medicado por um profissional. Então, nós temos aí a revisão. A dengue é uma doença infecciosa, porque ela é transmitida pelo mosquito, o Aedes aegypti. Nós falamos também a diferença entre um pernilongue e o Aedes aegypti. Falamos aí sobre o ciclo de reprodução dele, tá? Explicamos também que no verão é o maior índice de dengue por causa de dias quentes e úmidos, que é onde ele mais gosta, o tempo fica mais propício a procriação dele. Também falamos da transmissão, como que é feita essa transmissão. Falamos da prevenção e falamos dos sintomas possíveis, ok? Agora, essa atividade aqui é essencial pra você realizar aí na sua casa. O que que você vai fazer? Você vai virar aí um agente investigador, tá? Você vai sair pelo seu quintal ou pelo seu quarteirão olhando, ver se você acha qualquer tipo ou qualquer possível criadouro do mosquito, tá? E aí você vai eliminar. Por quê? Se não tiver esse criadouro nem dentro da sua casa e nem a redondeza ali do seu bairro, se cada um fizer isso, não vai existir mais dengue. A doença vai ser eliminada, tá bom? E esse é um assunto assim muito sério. Por quê? Porque isso é uma questão de política pública, né? Isso aí é uma questão de todos nós como cidadãos estarmos fazendo cada um a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, é eliminado e aí não existe a dengue, não existe todo transtorno ou todo prejuízo principalmente de vida que a dengue traz pra nós. tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês sim façam a ação de investigadores e que eliminem o foco da dengue na sua redondeza e na sua casa, tá? E pra acessar novas atividades ou nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube SMEDGV. Bom, até uma próxima aula, te aguardo aqui. Tchau!